Música Luiz Ademir Choque, vice-prefeito de Rolim de Moura, assumiu o comando da Prefeitura na manhã desta quarta-feira, sendo o prefeito da cidade pelo período de 30 dias, durante as férias do prefeito César Cassol. Sobre sua ascensão como prefeito, Luizão afirma que sempre esteve pronto para administrar. Vamos tocar o trabalho, tem muitas obras pela frente, nós estamos com várias licitações aqui para iniciarmos o ano arrumando a nossa cidade. O novo prefeito ainda fala dos investimentos que a Prefeitura deve fazer em 2014. Nós vamos iniciar o recapeamento, vamos iniciar o plantio de grama, vamos arrumar toda a nossa cidade. Espero que a população goste, porque o objetivo principal da administração é o bem-estar da população. A cerimônia de transmissão do cargo foi no plenário da Câmara de Vereadores. A sessão solene foi dada a posse ao senhor Luiz, imediatamente nós estaremos fazendo o decreto legislativo. E ele poderá assinar como prefeito a partir da data de amanhã, dia 16, após a emissão e publicação do decreto legislativo. No ano passado, o chefe do Executivo Municipal havia protocolado um pedido de afastamento do cargo para tratar de assuntos particulares.